um ótimo sábado pra todos vocês 12 de novembro de 2016 hoje eu venho apresentar essa picape technics trazida pelo meu amigo cliente danilo ela previamente está sem o shell ok ela toda funciona tem um pitch ok vamos dar uma acelerada vamos dar uma atrasada ok tá tudo aqui funcionando ok voltando aqui o o adaptador pra disco compacto aqueles discos é inglês de origem inglesa que são os compactos de 45 né temos aí 45 e 33 tá aqui certinho tá 33 45 ok stop parado play né start stop funcionando qual o defeito dele tem algum tem um ruído proveniente transformador provavelmente esse toca disco já foi consertado já houve alguma intervenção técnica pois eu vou fazer um próximo vídeo com abertura ok eu só tô fazendo a chegada neste sábado que chegou agora ok ainda não tem um orçamento passado nem nada a gente vai ver de perto qual problema dessa vibração eu deduzo que esse equipamento já foi mexido já foi consertado porque até os plugues não são originais o cabo não é original então já foi feito uma abertura no aparelho e eu creio que esse transformador foi trocado tá então segunda-feira eu vou abrir o equipamento mesmo e vocês vão ficar informado aí no youtube tá segunda-feira também tem outros equipamentos para demonstrar pra vocês e um gravador de rolo um deck a cai um deck de cce de vários clientes aqui segunda-feira vai ser o dia de para demonstrar pra vocês ok meus amigos do youtube então tá aqui tá funcionando tá mas está roncando qual é qual é a saída vou colocar eu vou embutir uma fonte chaveada porque aqui no brasil não vou encontrar esse transformador então eu vou fazer uma atualização para o chaveamento pelo menos o toca disco vai ficar também 110 220 uma forma automática e sem ruído nenhum ok pessoal mas é isso obrigado por ter assistido ag info eletrônica do som vintage ao notebook agradece a sua visualização muito obrigado